Boa tarde, seja bem-vinda. Pelo céu, acho que as notícias são boas, né? Esperamos, Amanda. Boa tarde para você, Felipe. Boa tarde, Gabriela e a todos os ouvintes. Esse cenário de nuvens fofas, pode falar que elas são fofas, porque elas são fofas mesmo, né, Felipe? Elas representam aí o que a gente deve esperar para o fim de semana aqui na Grande São Paulo. Mas para hoje ainda tem previsão para chuva forte. Tivemos altas temperaturas em várias áreas do estado. Aqui na capital, a máxima chegou a 31,9 graus e já tem áreas de instabilidade se formando na região metropolitana. Já tem chuva forte na região de Jundiaí. Também já choveu forte em Bauru. E, inclusive, tem novas áreas de instabilidade se formando na região de São Carlos, que foi uma região que recebeu muita chuva ontem. Então, aí fica o alerta para temporais em várias áreas da faixa leste paulista. Inclusive na região da capital, também tem risco para chuva forte em Campinas. E não se descarta aí a possibilidade de novos temporais também sobre a região de São Carlos. É, a Gabriela estava falando sobre São Carlos. As cenas impressionantes dos carros sendo levados pela água. Coisa que a gente, de vez em quando, vê no interior de São Paulo. Até mesmo aqui na região metropolitana. Mas mais para janeiro, fevereiro, né? Está um pouco fora de hora ainda porque a primavera não acabou. Mas não deixa de ser um alerta da natureza, né? Agora, com relação a amanhã, Amanda, como é que nós vamos acordar? Olha, nós vamos acordar aqui em grande parte do estado de São Paulo com bastante sol. Na capital o dia ainda começa com muitas nebulosidades, né? Mas logo o sol vai aparecer forte, a temperatura mínima é de 18, a máxima chega a 33 graus aqui na cidade. Não tem condições para chuva em grande parte do estado. E só tem possibilidade para algumas pancadas amanhã nas áreas paulistas próximas ao Paraná. Então, Vale do Ribeira, a região de Bauru, Presidente Prudente. Nesses locais pode chover de forma bem isolada apenas a partir da tarde. Amanhã, as áreas de instabilidade mais pesadas já vão ter perdido força e volta o predomínio de uma grande e forte massa de ar seco em grande parte do estado. E no domingo, que é um dia bem importante porque teremos segundo turno aqui na cidade de São Paulo, também tempo firme. Máxima prevista de 33 graus, sem condições para chuva. E também só deve ter chuva isolada na região de Sorocaba, no Vale do Ribeira e também em áreas do Vale do Paraíba. Mas é uma chuva bem rápida, passageira, não tem risco para chuva forte, nem para temporais e calorão intenso em grande parte do estado de São Paulo. Então, quem for sair para votar, não esquecer da máscara e também do protetor solar.